E aí, outra coisa, rende ou atira? Vou ser bem polêmico e fazer meio advogado do diabo. Cara, eu hoje atiro. Já arrumou briga? Não, já aconteceu comigo isso. O cara veio me render e foi aquela rendição que é muito polêmica. Eu estou entrando no lugar e o cara está em um local escuro. Eu entrei. Na hora que eu entrei, ele estava com a arma apontada. Mas eu estava com a arma. Eu não estava com a arma azul. Eu estava com a arma apontada. Ele é rendido. Eu atirei. É saco, é facultativo. Ele achou ruim? Ele achou ruim. Quis te matar? É, daí ele falou, pô, não sei o que lá. Eu falei, faz o seguinte, cara. Na hora que eu entrei, eu estava com a arma aqui. Ele no escuro. Ele falou, rendido. Eu atirei. Aí ele falou, mas, bom, eu te rendi. Eu falei, bom, a gente está jogando o Sá. Eu não aceitei a rendição. Eu estou com a arma elevada. Eu estou com a arma apontada. Eu não estou com a arma azul. Eu atirei. Aí ele, ah, daí ele quis bater a boca. Eu falei, faz o seguinte, então. Os dois estão mortos. Aí, até que na hora ali, aceitou e de boa. Mas, o que que eu hoje faço? Tive até uma situação essa com o Du. O Du, você conheceu? Que é o dono da granada lá. O que que aconteceu? Eu estava jogando de sniper. No sniper, para quem não sabe, no Sá, ele tem autocura. Eu estava morto. E aí, uma galera dentro do CQB. Eu estava de pistola, mas como sniper, mas de pistola dentro do CQB. E aí, a galera da minha equipe, estava praticamente todo mundo já eliminado. E aí, a galera passou, me matou, passou. E eu fiz autocura. E eles estavam já extraindo o objetivo. Cara, aí você pega dois operadores de costas, extraindo o objetivo. Você vai parar. Como é que rende dois? Então, e você vai parar e render? Sem chance. Eu dei dois nas costas de cada um. Assim, coisa de... No colete. Dois metros. No colete, coisa de dois metros por aí. Cara, se deu no colete... Não. A galera ficou meio chateada, porque aquele lá pegou na gordurinha. Aquela da lateral aqui, ó. Aí, vira. Aquela lá dói do cara chorar. Não, dói, cara. Dói. Aí, o cara ficou ainda resmungando. E eu avançando e escutando o cara resmungando atrás. Pô, podia ter rendido. Falta de fair play. É muito difícil. Mas pra quem joga mil sim, quem joga SAR, onde a rendição é facultativa, é muito difícil, galera. Porque, assim, principalmente se você tá jogando num lugar onde você conhece os jogadores e você rende o cara e o cara não grita morto, porque no SAR você não deve gritar morto, tá? O ruim é muito isso. Você rende o cara e o cara grita morto. Pô, o cara te entregou sua posição. Então, o que adiantou você render o cara? Modo de dizer. Você não ganhou nada de... Nenhuma... Não ganha XP. Não, e você não ganhou nada estrategicamente. Porque se o cara falou, ele entregou sua posição. Agora, o que a gente joga no SAR aqui é o seguinte. Teve o... Putz, esqueci o nome, cara. O... Barrel... Barrel touch, não? Barrel tag. É, o Barrel tag. Você encostou, aí já era, entendeu? Não, Barrel tag é impossível. O cara encostou em você. Aí já era. E pegar na arma? O cara tá aqui, você tá passando, o cara mete a mão na tua arma. Cara, isso aí é foda. Porra, pegar na pistola do cara. Isso aí é foda. Isso aí... Isso aí... É assim... Só que tem gente que, porra, não gosta nem que trisque no equipamento. É, mas... Querendo ou não, numa situação real, que o SAR é uma simulação de ação real... Você vai cair pra porrada? Não, você pode, não, cara. Pode? Porque teoricamente você pode, né? Não, mas não vai cair na porrada. Não, você não vai cair na porrada. Não, não, não. Porrada não. Galera, pelo amor de Deus. Olha, já não esquece. Não é porrada. Olha o título do vídeo. Vai cair na porrada no meio do jogo. Não é por cair na porrada. Cairia. Vou botar... Médico cairia na porrada. Não, tá louco. Doc, não cai na porrada, velho. Nunca tretei num jogo e nunca vou tretar, velho. É, mas a galera vai chegar nesse ponto do vídeo aqui e vai falar, caralho, o Lucas já botou o negócio. Caia na porrada. Cairia na porrada. Porque, assim, teoricamente você pode baixar a egg do cara, sacar pistola e render ou atirar. Eu já vi briga em campo por causa do cara meter uma mão na arma do outro. O cara ficou puto, não mexe no meu equipamento, se quebrar, não sei o que. Galera... Véi, tem uns mimimi, né? Tem, cara. O que estragou airsoft hoje? É o quê? O jogador. Não, é o mimimi. É o jogador de airsoft mimizento. É o mimimi, velho. O que é... Ah, tiro de 5 metros, tiro de 2 metros. Ah, tiro, velho. Quer jogar airsoft? Vai pra tomar tiro. Então, mas é aí que... Ah, mas dói. Se não doer, se não tinha graça. É, mas é aí que tá, Luquinha. Imagina assim, no SAR, assalte não tem distância mínima, velho. No Milcim também não. Então... Eu acho que hoje, no Brasil, a galera joga mais Milcim, né? É, no Brasil acho que é mais Milcim. Porque a FAB deu uma dominada, né? Com a federação, com a confederação também. E conseguiu dar meio que uma padronizada. Então, assim, não tem, cara. Não tem, não tem... Não existe isso. Ah, você tá... Pô, você me atirou. Inclusive, eu coloquei no meu Instagram. Você viu? No Stories. Que matou no susto. Vi, vi. Eu vi do Stories e vi da granada também. 40 centímetros, velho. Da granada. Falaram da minha granada, velho. Pô, você pega na cabeça de alguém. Caralho, eu olhei, galera. Eu te falei. Eu te falei. É porque ele jogou, ele jogou. Não, cara. Ele jogou. Não, eu só coloquei o efeito nela. Você colocou o efeito, porque tu jogou com porra. Não, e outra. Eu olhei, galera. Não, mas eu tinha visto que não tinha ninguém. Não, não tinha ninguém. Mas se pega na cabeça, mata. Ah, que mata. Machuca, mas não mata. Eu não uso o capacete, mas na cabeça. Do nada, a câmera cai. Já cai de lado. Mas aí, inclusive, até uma galera que estava jogando e tal, o pessoal que levou a granada lá não reclamou, mas algumas pessoas vieram falar. Pô, você pega na cabeça. Cara, a gente joga um esporte que tem os riscos. A gente joga um esporte que é muito perigoso. Não, em tudo. Tudo é perigoso. Assim, obviamente, tem coisas que dá para a gente evitar. Por exemplo, a pô, da granada. Realmente. A granada se pega na cabeça e machuca. Dá para evitar? Dá. Foi o que eu falei. Eu olhei. Dá para ver o vídeo. Eu olho, vejo que não tem ninguém e joga. Mas, cara, a gente joga na maioria dos campos que não são comerciais no Brasil. São campos abandonados. Locais abandonados. É de vergalhão. Vergalhão. A gente não sabe se aquele local está condenado ou não. Se aquela porra vai cair ou não. Se tem buraco ou não. Cara, eu já caí em dois buracos. Eu já joguei em campo, que a laje era dessa grossura aqui. Eu olhei e ainda me pendurei num buraco. A galera que acompanha aí já sabe onde é. Cara, querendo ou não, a gente joga em mata. A gente não sabe se tem inseto, cobra, caralho a quatro. Entendeu? Então, assim, querendo ou não... Caralho a quatro deve ser foda encontrar aí no meio do mato com a caralho a quatro. Estou fora. Estou fora. Mas, enfim, é um esporte inerente a risco, velho? Não. Não é isso, velho. É? Criança não é só. Eu, cara, eu... Você é contra? Eu não sou a favor, não, velho. Eu tive que mudar um pouco a minha opinião, porque é um dos... Um dos braços, cara, é pra ver aqui. Um dos braços pra popularização do Airsoft. Não, concordo, mas assim... Pô, esse moleque já começar desde o início ali, o pai ensinando. Então, mas criança o quê? Você fala 12 anos, sozinho? É. Hoje em dia tem isso, né? Em campo a gente vê. Não, mas... Vê muito em campo comercial. Sozinho? Não, o pai, o responsável acompanhando, não jogando. Aí eu acho ok. O pai tá lá, cara, o pai incentivando, o pai... Isso aí eu acho ok. Eu acho ok quando o pai joga. É. Eu acho mais legal quando o pai tá jogando junto, tá puxando o moleque. Agora o pai chegar, deixar no estacionamento, ficar no estacionamento e deixar o moleque jogar. Mesmo assim, é ok, porque ele tá se responsabilizando, né? Porque uma criança de 12 anos não vai pegar um carro, não vai e jogar. É só, tipo, o pai vai ter que levar. Vai ter que levar. O responsável, pelo menos. Cara, a gente tem, né, quando a Task Force tava na ativa ainda, dois operadores, caras, que o pai vinha, trazia, o pai de um deles vinha, trazia, ficava o tempo todo ali no estacionamento, né, dos campos nossos, e, meu, os moleques, padrão, padrão, velho. Gente boníssima, humilde, vinha, trocava ideia, cara. Como é que passou a 10 anos? Cara, 16, acho que 16... Pô, 16 anos, o moleque é maior que eu, velho, se bem que não precisa de muito pra ser maior que eu, mas 16 anos, o moleque tem mais barba que eu. E eu mudei muito a minha cabeça, eu era contra, eu era contra por medo de machucar. Porque você sabe que, às vezes, pega um tiro na veia ali, você acerta de um jeito, pega perto de um olho, igual aconteceu há pouco tempo agora, o pessoal até me mandou no WhatsApp, pedindo ajuda, do rapaz que sofreu um tiro no olho. Eu vi, vai fazer cirurgia de 15 anos. Vai fazer cirurgia, vai fazer cirurgia, até já conseguiu, né, a cirurgia, o pessoal conseguiu um contato ali, que arrumou a cirurgia pra ele, e parece que ele vai precisar também de um pós-operatório, parece que vai ter uma vaquinha ainda, e eu vou deixar essa vaquinha aí na descrição, o pessoal pediu ajuda, já vou aproveitar agora esse vídeo pra ajudar, e tá o link aí na descrição, quem quiser acompanhar a história, vou deixar um post também no Instagram, que eu vou postar, aí tá o link do post, e tem a vaquinha online aí na descrição. E você ficou sabendo também, né, desse caso? Fiquei, fiquei, cara, o Howard também pediu lá, foi bacana, achei bem bacana a galera toda ajudando. E parece que não foi o óculos, a qualidade do óculos, né? É, pelo que eu vi, não. Foi uma... Entrou por baixo. Cara, é um em um milhão pra acontecer, e aconteceu. Mas acontece, velho. E acontece. E vai acontecer. Acontece. Vai acontecer. Exatamente. Vai ter gente que vai se machucar, como qualquer esporte, não é só que vai morrer gente jogando? Vai, igual já morreu gente jogando no futebol. Tá, é. Aí vai falar, ah, só porque é um esporte com arma, ou é... Não, inclusive tivemos... É agressivo, vai... Inclusive tivemos recentemente, cara, um operador, se eu não me engano, acho que em Curitiba, né? Isso é o ano passado, cara. Faleceu jogando? Infartar, infartou jogando, velho. Assim... Você é cardiologista, né? A gente não citou a área que você atua, mas é cardiologista. Eu vi que a galera colocou, eu não conhecia, não sou amigo, mas eu vi o pessoal colocando, e tal, e acho que foi em Curitiba, cara. Jogando, semana passada, jogou infartando, cara, novo, meu. Isso vai acontecer, entendeu? Infelizmente. Aqui, eu, em campo, eu já tive que atender um colega nosso, o Rodrigão, fraturou, fratura, e um outro que fez uma torção, dois, cara, uma torção bem feia, assim, sabe? Ainda bem que nenhum do coração, né, velho? Não, por enquanto nenhum do coração, cara, graças a Deus. Por enquanto que não tenha mais. Nem queira que tenha, nem queira que tenha. Mas é isso. É igual eu falo, a galera do Manado, vou puxar a orelha dos viados lá. Todo mundo, acho que o Manado deve ter, todo mundo não. Deve ter uns set lá, que é tudo acima de 100kg, velho. E eu vou fazer um projeto, já vou lançar aqui, ó. É só beber uma cerveja, ele já começa a lançar projeto, começa a lançar coisa. Da galera do Manado fazer, tipo, um... Aquele de emagrecer do Faustão. Que tinha que fazer, e quem ganhar, vai ganhar uma GBB. Eu vou bolar um plano legal. Aí, ó, já vou chamar o Fábio, o Vinícius, o Gordinho, o Jorge, tem o Bruno. Gente, a galera do Manado tá manada mesmo, velho. Só gigante. Só assim, pros caras, dando GBB, pros caras emagrecer. Ó, eu ainda vou arrumar, no projeto, ainda vou arrumar cardiologista de graça aqui, ó. Só chamar, né? Cardiologista, já vai ter uma consultoria ali no... Só chamar, a gente faz um check-up pré e um check-up pós. Aí, ó, falei que o papo ia render, já deu 40, 50 minutos já de... De podcast, né? Vamos falar assim. Vai ser um podcast, a galera do Spotify. Eu vou tentar deixar o áudio o mais sem cortes possível na edição aqui. Eu vou ter que fazer alguns cortes, porque a gente teve que mexer na câmera. E o papo, eu acho que já tá chegando ao final, né? Show, cara. Vai continuar depois que acabar aqui, mas... Só batera, tá comendo ali já. Eu acho que já foi, né? É, baterinha. Vai acabar agora. Vai acabar só batera. Se acabar ela, tem essa aqui também. E o que você quer deixar um recado aí pra galera? Galera de Londrina que quiser jogar. Cara... O vídeo já é um merchan, já faz. Chama a galera de Londrina pra jogar. Não, é aquele negócio... Cara, tô aí pra ajudar quem estiver começando. Acho que todo mundo já foi iniciante um dia. Eu acho que quem tiver, meu, qualquer tipo de dúvida, o que eu puder ajudar, tô aqui. A TESC, né? Que foi o nosso grupo, infelizmente ela não deu, não consegui dar continuidade mesmo por conta de tempo mesmo, enfim. Mas eu vou continuar fazendo operações. A TESC fazia uma operação a cada dois meses. Não, igual eu falei, agora que eu tô sempre em Londrina, vamos tentar movimentar aqui a galera do Paraná também. Tem muita cidade perto aqui que... Tem, cara. Não, tem uma galera, cara. E assim, eu recebi depois de um... A gente trocou ideia aqui, que se apareceu, o cara recebe convite pra cacete. Aí, ó. Eu acho que a gente tem que jogar, tá ligado? E tem que aparecer também. Tem que a galera que tem Instagram postar a fotinha ali, mostrar onde tá jogando, pra interessar mais pessoas e os portos crescer. E foi o que eu falei, tô devendo Curitiba, o pessoal de Curitiba, meu, Renan, me chamou lá, o pessoal da AC Store, os caras me chamaram. Campo pra mim, ó, o melhor campo. É, os caras me chamaram e, assim, tô doido pra ir lá, quero conhecer. Eu ia agora, né, na 13 horas, vai ter, não sei quando vai ser. A gente podia ir junto, né, velho? Foi cancelado lá, foi adiado, mas vai ter, a 13 horas a gente tava confirmado, vai ter Rosenguerra, vai ter evento pra caramba, gente. Não, evento tem, cara. Foi o que eu falei, pô, a TESC tava desenvolvendo muita coisa aqui. Não é em qualquer lugar que você, a cada dois meses, tem um evento, cara. Mas é aquele negócio, tem uma galera que não curte o SAR, enfim. Mas a gente vai continuar fazendo, diferente, mas a gente vai continuar fazendo, a gente vai tentar adaptar pra essa galera nova, igual a gente trocou ideia aqui hoje. E eu acho que é isso aí. O papo foi bacana, foi legal. Foi legal, agora vamos terminar de tomar a Heineken. Porque agora que ela gelou, né, agora que ela gelou, tomamos quente, já fiquei bebendo, falei bosta aí, na edição, editor, corta aí, como se eu tivesse um editor, né. E é isso aí, galera. Foi massa. Vamos ver, vou tentar fazer esse quadro aqui de 15 em 15 dias, pelo menos. Vou chamar amigos próximos que jogam, vou tentar buscar um pouco de cada perfil dentro do Airsoft. A gente tem hoje aqui um médico, quantos anos você tem? 38. 38 anos, joga Airsoft, é o hobby que você tem, o principal? Cara, como eu falei, até trocar ideia com a Duda, né. Hoje acho que meu hobby é medicina, minha profissão é Airsoft. Galera, vicia demais. Vicia pra caralho, né. Valeu se vocês chegaram até aqui, vocês são guerreiros, aguentou a gente falando aqui uma pá de groselha. Mas foi muita coisa legal, muita coisa interessante que eu acho que dá uma aberta, uma aberta, na cabeça da galera, pra alguns pontos que não é tão abordado, igual a reedição, que a gente sempre tá puxando aí. Acho que foi bem massa, acho que foi legal, acho que foi bem válido. E é isso aí, tamo junto. E aqui é manada, porra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.